A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I SAID NO BRASIL Video I SAID NO BRASIL I SAID NO BRASIL CLOME I SAID NO BRASIL THE GULPING MSN I SAID NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O país é uma parte do mundo. E depois de alguns dias, meus amigos falaram que o que acontece com a coisa que acontece, nós precisamos entender isso. Hoje, na tecnologia, quando o carro do carro, o carro do carro, o carro do carro, o carro do carro, nós precisamos entender isso. Mas isso é uma vez que estava. Nós sempre nos sabemos que quando estamos passando por essas pessoas, nós nosos em coragem, nos mesmos nós nos coragem, nós nos coragem, onde estamos pegando o cavalo, uns dos coragem não nos coragem, Amém. 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 O que é isso? O que é isso? A gente tem que irá no nosso pai. E todos os seus filhos como todos nós nos lembramos de uma coisa. Porque a pessoa que tem quemado, quemado,mamos nos lembrou. E quemado no nosso pai quemado,mamos nos lembrou. Nós todos nos lembramos para o mundo, e a gente que nos lembrou. O que é isso? Muito salão, muito salve-se.